E aí galera, vamos acelerando nesse trecho aqui da estrada, mostrando o circuito internacional de Nova Friburgo. Aqui, onde tem as grandes competições de racha, e hoje como tá chovendo, é um dia especial pra isso. Nós acelerando o talo, mas só que aqui na frente já tem um trecho em bandeira amarela. Já vai ter uma bandeira amarela aí na frente, já foi alertado pelo rádio. Segue a chuva, probabilidade de chuva de 100%, confirmada nesse exato momento. Chegando aqui na curva mais perigosa do autódromo. Aqui é onde eu pego a galera pelo pé. E tá lá, ó. Tá lá a bandeira amarela lá. Tá aí a bandeira amarela. Olha onde ele conseguiu entrar com o chevetinho. Graças a Deus, ainda bem. Não houve nenhuma vítima nesse terrível acidente aqui no circuito internacional de Nova Friburgo. Aqui chega o final do circuito. Com a curva de baixa velocidade. Eu, Casagrande e Felipe Massa, jantamos ontem à noite. E ele disse que o circuito internacional de Nova Friburgo é um dos mais perigosos na última curva. Aqui é a curva que antecede a reta dos botes. Mas aqui é onde é a zona mista, onde os pilotos se confraternizam e tomam uma cerveja. Eu preciso comprar um salgado ou um pastel de queijo. E a chuva hoje, com probabilidade de 100%, se concretizou. Vamos aguardar aqui, ó. Parar nos estacionamentos do Autódromo Internacional de Florianópolis.